Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer os palpites aí da rodada de número 11 falando sobre os clubes do Nordeste o Bahia vai enfrentar o Cruzeiro na Fonte Nova, o Fortaleza vai visitar o Atlético Mineiro na Arena MRV e o Vitória vai visitar o Bragantino fora de casa eu já convido a você a deixar os seus palpites aí nos comentários deixe os seus palpites, quem sabe você acerta aí e dá sorte para o seu clube do coração antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Vitória, tudo do Bahia, tudo do Fortaleza, tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Vessone líder palpita, eu depois, Marcini depois e o Arnaldo e o Arnaldo por último dá o seu palpite vamos lá, vamos colocar os jogos na tela aí lembrando na classificação, Vessone é o líder eu estou dando uma encostada o Marcini acertou alguns jogos aí também e o Arnaldo está na última posição com 39 pontos eu tenho 50 e tal eu estou a 5 pontos de você foco, foco, a gente está rodada aí vamos lá, olho na tela para os jogos e vamos palpitar aqui cadê? olha lá vamos começar com Criciúma e Botafogo 2x0 para o Botafogo 1x1 1x2 Tiagão mandou eu... vou usar 2x1 para o Criciúma iiii Grenal, Grêmio Internacional o cara tem 3 fichas, está fechando o cassino vamos que vamos bom palpite, Vessar Grêmio Internacional? é, eu vou no 0x0 ah, ô Tiras é eu vou nessa também vai também? 0x0 vai não, não, para, para, para ae pode voltar não? pode pode? pode 2x1 para o Inter 2x1 e depois não me fala que falou 0x0 antes não, 2x1 para o Inter 2x1 para o Grêmio 2x1 para o Inter, massa é fora de casa sim fora de casa não é outro, outro Pereira Cuiabá e Atlético Goianiense Atlético Goianiense sem treinador Jair Ventura demitido 1x0 Cuiabá 2x0 Cuiabá 2x1 Cuiabá 1x1 bom palpite ele está ousado ele está na ousadia ele está tirando a diferença é, Tiagão Vasco e São Paulo em São Januário e agora 1x0 agora eu quero ver 0x0 porra ah não é 1x1 2x1 para o São Paulo ousadia e alegria Bahia e Cruzeiro jogou um duro eu vou de 2x1 para o Bahia era o meu palpite eu vou de 2x1 para o Bahia vou seguir 1x1 1x2 ganha o Cruzeiro ou vai ou racha ou pela sub-liderança vamos lá Tiago caramba aí teremos ele vai culpar o Tiago se ele ficar na lanterna atleta, o paranaense e corinthians razão ou coração? palpite tem que palpite 3x0 furacão isso é razão ou é coração? que isso meu? não pode acontecer isso isso é razão não pode isso não, que 3x0? vai ser vai ser 1x0 para o furacão 2x0 furacão é, eu não vou não vou falar que tem gente que o Bala está não, o Bala está me ajudando o Bala está te ajudando porque aqui ninguém tem ajuda não, o Tiagão canta tudo não, o Tiagão canta alguma coisa vai não, ele cantou a estratégia não, ele cantou a estratégia não, pega o Bala não, tudo bem quer participar, pode participar só para deixar claro ele participar não, claro pode participar a frente do público pode participar só para deixar claro que o Bala não tumultua eu tenho que palpitar nesse jogo um tento a 1 um empate 1x1 tá bom 1x1? eu tá o meu é 2x0 furacão tá bom Fluminense e Flamengo agora eu vou ver eu quero ver o que vai fazer 3x0 Flamengo tá bom é 1x2 2x1 para o Flamengo 1x2 é bom 1x2 é bom 1x2 ou 1x2 ou em par estou com as duas opções olha o Carpini lá você braga não faz nada você está pensando errado você não está respirando pensa no líder 1x1 tá Atlético Mineiro e Fortaleza Arena MRV 1x1 aí o Milito já pode já pode já pode já pode já pode na imigração com o professor Boine ali não é isso 1x1 1x0 Galo 2x1 Galo empate foi empate Paulinho e Hulk estão de volta 1x2 aí 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 o professor Milito vai encontrar o professor Boine no aeroporto vamos ver agora Palmeiras e Juventus essa é a barbada não vai dar 4x0 puta desculpa 2x0 opa 2x0 verde 1 tento a 1 o cara está de brincadeira ele está se colachando ele até merece a liderança ele merece a liderança se acontecer isso vamos dar 6 pontos para ele o Fluminense é líder do campeonato olha aí tchau caramba bom olha quem está lá com a gente então respeito alegria e tudo mais porque está ela ae Michele Silva florida foi buscar os 3 pontos para falar sobre o Grenal porque tem Grenal no Couto Pereira nesse fim de semana ela já está em Curitiba para essa cobertura e vai dar todas as informações sobre esse Grenal que eu não sei o número ela falou outro dia eu me esqueci é 400 e tal os gaúchos contam assim e eu acho muito legal Michele toda a Florida conte para a gente tudo sobre o Grenal boa tarde boa tarde boa tarde a todos os amigos a gente está aqui então está aí pessoal foi o vídeo do canal Bande Esporte todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí os palpites da rodada de número 11 gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol Bande Esporte